Prata Games repudiou o Monarque? O Prata Games podia fazer o react do Monarque, né? Imagina o Prata Games. Fala aí, pessoal. Bom dia. Aqui é o Franklin. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do Monarque. Falando aí... Do nazismo. Daí vai reagir o flow inteiro. Quatro horas de conversa reagindo ao flow. Aí chega no final, olha. Concordo em parte. Agora deixa aí aquele like estilo da manão grosso, patinado. Tamo junto e até a próxima. Cara, cadê a opinião, filha da p... Oi, lembrei a senha do canal. Me responda uma coisa. Você é cachista ou sonista? Como um bom consumidor de conteúdo gamer na internet... Na internet... Eu tava pensando há um bom tempo em fazer um vídeo... Nem lembrava dessa porra, cara. Coitado do Prata. Eu acho o Prata gente boa. Querido e estimado telespectador... Venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor. A famosa guerra de consoles... Ou também chamada... Caralho, essa testa do Peniswise, sincero, é uma pica, né, cara? Caralho, que testa, filha da puta. Pelo menos quando eu fui lá ver o negócio do implante, a mulher falou assim pra mim, não. Tua testa tem jeito. Aí eu falei assim, tem, né? Ela é, teu canal é de games, né? Eu falei, é, ela, não, porque tem um cara lá que tem um canal de games também que aquela testa dele não dá, não. Aí, qual é o nome, qual é o nome dele? Ela, pê, 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 o Penin, ela, não. Pênis, pênis, eu... Ah, Pêniswise, ela, Pêniswise. Pêniswise, sincero, né? Ela é, Pêniswise, sincero. É, era ele. Aquela testa lá não dá, não. Parece que aquela testa é foda mesmo. Testa de arrombar navio. Porra. Caralho, que testa, filha da puta. Foda de framework, Playstation versus Xbox. Ah é, tem a Nintendo também. Só que o fanboy da Nintendo sofre bullying de todas as fanbases, então só ignora. Caramba, mano, é muito fácil agradar, não entendi. Falsa opinião sobre a guerra de console. Tem maluco que leva a sério, que faz treta. Assisbo virou crime. Berol, só tenho a até agradecer. Te acompanho há bastante tempo e muitos de seus conselhos me ajudaram a procurar me desenvolver pessoalmente. Desde ano passado, ingressei na área de tecnologia e hoje trabalho como desenvolvedor. Valeu. Pô, maneiro, cara. Tamo junto, 22 meses. Pai, Larissa, monotesta. Ah, pô, tu não vai criticar Larissa Manoela no meu chat, não. Real disso. Acho que tinha que ser comido por um negão, velho. O cara era assim de guerra de console quando tinha 12 anos de idade. Jota, 1515, virou pra ele. Xbox 360 é pilha. Esses controles do Xbox One é uma pilha ainda, mano. Fala sério. É da pilha ainda. Sabe por que eu posso falar isso de você? Porque eu tenho mais de 8 mil troféus, colega. 504 e tem 197 platinas. Então eu tenho credibilidade pra falar que você não tem 1. 100 mil virou pra ele. Caralho. O Prata tem isso tudo mesmo? É mais de quê? Mais de 8 mil horas de gameplay? É mais de 8 mil troféus? Faz muito sentido essa discussão. Ó, enquanto eu estiver viajando, vai ficar rolando a live das meninas de biquíni e desfilando o dia inteiro pra vocês renovarem o Prime. Se o canal vai continuar ou não, depende de vocês. Pra o canal continuar, eu vou ter que voltar e ter mil Prime no YouTube e mil membros na Twitch. Invertido. Senão eu vou parar com essa porra. Eu encontro os canais por aí de uns malucos com 30 anos na cara fazendo treta por causa disso. Assim, nada contra. Cada um faz o que quer. Só que eu simplesmente não consigo tancar, cara. Só fico olhando pra esse pessoal tretando e rindo pra cara. Me tancar, velho. Dá até vergonha de ter um Xbox. A sensação que entraram na minha casa, comeram a minha esposa e eu não posso fazer nada a não ser aceitar. Mano, olha o comentário do cara. Moleque, isso é entretenimento puro, cara. Ah, ao mesmo tempo eu também fico com medo. Porque essas fanbases são cheias de gente que não bate muito bem na cabeça. Lobão Game chegando na área marginal do Xbox. Chegando, o que nós estamos encontrando aqui? Um sonistinha no chão. O que tá fazendo aqui, sonistinha? Hein? Diz pra mim. Diz pra mim. Isso, cara. O cara coringa pro tretinho de console. Mas eu vou ter que adiar esse vídeo. Porque no meio dessa bolha tem um cara específico que é obrigatório que eu faça vídeo sobre ele. O maluco é tão intancável que merece um vídeo solo. Ele é fanboy do Playstation. Mas ambos os lados não conseguem tancar ele. E eu estou me referindo ao lendário Silver Game Unlimited. Ou mais conhecido como Prata Gamer Sem Limites. Só no... Gão de prato lá. Só no bumbum. Só no bumbum. Não, peraí. Eu tenho que imitar o bordão dele pra começar o vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bug. E sejam bem-vindos ao canal Bug Insano 994. E galera, hoje falarei do Prata. Lembrando, já vai deixando aquele like gostoso. Platinado. No estilo da Dona Anglosse. Se você não conhece o nosso vampiro platinador. Ele deu uma viralizada com esse vídeo. Oficial, o God of War chegou no PC. É. É. É, eu franco. Eu avisei que ia acontecer, né? Eu avisei que isso ia acontecer. Mano, isso aqui é o puro suco do entretenimento. O maluco tem 40 anos na cara e tá chorando porque o God lançou no PC. Cinema absoluto. O cara é tão fanboy que chora quando exclusivo lança no PC. Moleque, quando lança exclusivo no PC, eu fico feliz pra cara. Na minha opinião, é um caminho que a empresa tá seguindo. Onde ela tira completamente o brilho do aparelho. Calma, Prata. Cara, não, 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 não. Eu concordo com Pratula. Eu concordo com Pratula. Porque, tipo assim, além do jogo lançar no PC e ele rodar muito melhor do que no console, ele ser mais barato do que no console, ele ainda pode ser de graça, caso você queira. O cara que tem um Playstation é um otário. É quase isso. É quase isso. E é a Sony que faz isso. E a Sony enganou muita gente, cara. Nessa geração agora, os caras enganaram muita gente, cara. Prata. Calma, Prata. Calma, Prata. Cara, assim, pra mim esse argumento não faz sentido. Os console não vão perder o valor. A não ser que essas empresas continuem fazendo jogos genéricos e 2050 remasters que não mudam porco nenhuma. Esse bagulho de exclusivo é coisa de pê-da-leite, cara. Tem que acabar com essa merda mesmo. Fala, pessoal, beleza? Galera, quem puder, se inscreva no canal aí. Fiquem tranquilos, pois eu não estou pouco, não. Moleque, imagina se tivesse. Albert Angelo. Perdeu, filho. Engole seco e fica carado que fica mais fácil. Bom, eu particularmente sou do PC. Um PCista médio. Só que nem tudo são flores. O lado bom do PC é que você pode configurar tudo como quiser. E o lado ruim é que você pode configurar tudo como quiser. Sons de coringamentação. Tente de 16GB, geralmente é dual-rank. Tente de 8GB. Caralho, mano. O que que porra é essa aula de dual-channel? Uma tecnologia de 2000. 8GB, geralmente é single-rank. Se você quiser colocar 4 memórias de 16GB e 64GB, você vai ter que pensar bem na frequência de memória que você vai... Além de que a galera do PC é meia bilutetea das ideias. Se preocupa mais com as peças ao invés de só curtir o jogo. Ah não, meu jogo desceu 2 FPS. Preciso trocar de placa de vídeo. Hora de vender meu rim na Dark Web e pegar uma 4090. Só que mesmo com esses problemas, eu ainda prefiro o PC. Mas ainda assim tem gente que não curte. Eu entendo. É bem satisfatório só ligar o console e não precisar configurar nada. Agora ficar chorando porque o exclusivo foi pro PC, hein? Tancar. Note em mera é todo. As vezes, quando eu fico triste com alguma coisa, venho aqui assistir esse vídeo. E cara, faz muito bem pra tua autoestima. Graças a Deus eu não sou esse cara. Como o Ozzy falar mal do Silver Gaming Unlimited. Mano, esse cara me faz feliz nos meus momentos mais tristes. Se aparecesse um gênio da lâmpada com 3 desejos, eu pediria 3 abraços do Silver Gaming Unlimited. Todas as noites eu sonho em dormir de conchinha com o Silver Gaming Unlimited. Pra você que é mais antigo no canal, sabe que eu, eu, por mim, Cara, pode tudo pro PC. Eu não vou deixar de jogar no Playstation porque tá indo pro PC. Não esquenta a cabeça com isso. De boa. Porque eu sou consolista. Eu não sou um cara que liga pra PC. Consolista. Chisuke. Ele é consolista. Gosta de consolo no cu. Pô, Prata, não fique nervoso comigo. Eu só tô lendo os comentários, cara. Dos seus próprios vídeos ainda. Mas também você tá vacilando. Consolista é foda. Você passando tudo pro PC, rodando oficialmente no PC, não fica mais aquela coisa de que pôr, mano. As pessoas, quando lembrarem daqui a 5, 10 anos de um God of War, ó, de um Uncharted. Talvez do Dereza fazendo pro PC. Vamos lembrar do Kratos. PC bar Playstation. É, mas tipo assim, antigamente, os jogos, eles saiam no PC também. Muitos jogos saiam no PC. Só que eles ficaram marcados no Playstation, de qualquer forma. Porque a plataforma era muito forte. Tem vários. O próprio Final Fantasy VII. Todo mundo trata o Final Fantasy VII original como um jogo exclusivo de Playstation. Mas não é. Saiu no PC também. Soul River saiu no PC. Final Fantasy VII saiu no PC. Óbvio que saiu, pô. Não, não Day One, cara. Mas saiu. GTA também. GTA tinha todos no PC. É, mas tipo assim, eu não sei, cara. Mas eu acho que a Sony tira realmente a força do console dela. Porque hoje em dia as coisas estão muito difundidas, cara. As pessoas rapidamente vão ver que talvez não valha a pena tanto assim você ter um Playstation só pra você jogar os jogos antecipados. É a única vantagem, cara. Você paga mais caro. Você paga pra salvar. Você paga pra deixar o jogo salvo na nuvem. E o cara do PC não paga. Você paga pra ter que jogar o multiplayer e o cara do PC não paga. No próprio jogo da Sony. Pô, isso não faz sentido nenhum, cara. O cara no PC não paga nenhum jogo, filho. Então só PC. Vai ter uma galera aí e um dia que vai... Pô, cara, eu lembro que eu joguei God of War no PC. Caramba, como assim? Não, pô. Ele foi lançado no PC e tal. Não vai ficar aquele brilho de falar assim, não, cara. O God of War só joga no Playstation. Cara, você pode achar que é egoísmo. Não é questão. Isso é o brilho. O ano é 2049. Sony oficialmente lança... Não, mas, cara, não. Olha só, não adianta você falar que exclusividade não vende. Imagina que você tem uma boate e tu fala assim, porra, na minha boate? É exclusivo aqui da minha boate? Jaqueline Petkovic, Sabrina Sato, Isis Valverde, né? Elas... Você só encontra elas aqui na minha boate. Alessandra Scatena, só na minha boate. Aí na outra boate, tem outras mulheres. Mas você só consegue encontrar essas mulheres ali. Aí na boate do Xbox, tem Jojo Toddynho, Ludmilla, Anitta, Pablo Vittar, tá ligado? Agora, se você tem essas mulheres em todas as boates, por que as pessoas vão na tua boate? Tu vai ter que oferecer outra coisa pra elas que seja melhor do que a outra boate. Só que o que um videogame vai oferecer? O que a Sony vai oferecer? Ela vai ter que oferecer, por exemplo, um videogame melhor do que o concorrente. É isso que ela vai ter que oferecer. Melhor nunca vai ser melhor do que um PC, por exemplo. Pode ser que seja um custo-benefício melhor. Eu não... Sei lá, cara. Por exemplo, você pega uma empresa de carro. Todas as empresas tentam trazer alguma coisa exclusiva, nova, pros seus carros. Alguma tecnologia que não tenha no outro carro. Tudo tem alguma coisa exclusiva. Por exemplo, o Prime, o membro aqui no canal, tem vários conteúdos exclusivos, que você só vê aqui nesse canal. Você pode entrar no canal do Conde Pratula, que não vai ter esse conteúdo. Conteúdo diferenciado, é. Muita gente compra console só pra jogar GTA. Mas é... É muito doido essa porra, cara. Porque olha só como é que é doido. A Sony tá fazendo isso e tá se fudendo. Pelo que eu tô entendendo. Tá ou não tá? Pelo que eu tô entendendo, a Sony não tá andando muito bem das pernas, não. Tanto que fechou o estúdio também. Por que a Nintendo não tá se fudendo? Os jogos da Nintendo saem pirata no PC, antes de sair no Nintendo Switch, rodando em 8K, em 300 FPS, de graça. E mesmo assim, a Nintendo Switch vende pra caralho. Os jogos são de baixo orçamento. Pode ser, mas são bons. Mario é muito bom. Mas sei lá, eu fiquei decepcionado com a Sony mesmo, porque me enganou, cara. Eu comprei o PlayStation, os caras me enganaram. Começou a sair tudo no... Eu falei, pô, vou jogar esse jogo aqui, porque ele vai sair em 4K, no PlayStation 5, né? Em 64. Pô, saiu o primeiro no PC. Eu joguei aquelas merda em 30 quadros, no PS4, cara. Os caras me enganaram, me enganaram mesmo. Todos os seus exclusivos para a PC e Xbox de Ione. E nosso caro Silver Gamer Limited está à beira do colapso mental, se tornando oficialmente o Coringa Brasileiro. E chamando a atenção até mesmo do próprio CEO da Sony. Apesar de nosso mestre não bater muito bem na cabeça, e sofrer danos psicológicos a cada decisão da Sony, não o subestime, pois ele é um sábio, que possui conhecimentos ilimitados sobre gestão empresarial. Um ser de Q infinito nesse assunto. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cantei a pedra, falei, dei spoiler, ninguém levou a sério. Agora vai lançar The Last of Us, Director Cut, God of War, Director Cut, tudo no cut, ó. Ó, tudo no cut, de quem tem PlayStation 5. Bate com a p*** do p*** na minha cara, joga a p*** logo do leite na cara. Por muitos anos ele foi chamado de louco na internet, mas era apenas um homem produzindo conteúdo em uma época errada. Não passava de um visionário, que queria apenas sustentar a indústria. Mas vocês não, porque a empresa, a empresa ela tá ganhando dinheiro. Ó, como se o filha de uma p*** fosse sócio da p*** da empresa. Como é que as pessoas pegam esses vídeos todos assim, cara, pra fazer um vídeo do Prata? Como é que o nego tem paciência, cara? Moleque, o melhor são as thumbnails dele. Prata pistola, você paga mais caro e o jogo não funciona em acesso antecipado. Oficial, State of Play dia 31, acabou pro Xbox. KKKK, felicidade genuína. Até o líder cachista em colapso com o State of Play. Líder cachista. Simplesmente o Prata enxugando as lágrimas do Tiff. Então aqui temos 22 minutos de um tiozão refutando outro tiozão, com o Prata trazendo os melhores reacts do mundo dos games. Então dentro do próprio FOSA você já tem dois tipos de jogos de corrida diferentes. E aí, você vai pra RPG, você tem um Stafford, né? RPG, você pode jogar... Eu devia parar o vídeo por aqui porque já tá me dando vontade de vomitar. E por algum motivo... Não, mas tipo assim, vamos lá. O Xbox tem mais variedade do que o PlayStation, cara. Verdade ou mentira? Variedade de jogo ou muito, mas tem. Vários jogos coloridos. Não, por exemplo, o Xbox tem o Wasteland 3. Eu não sei se tem no PlayStation. Tem o Wasteland 3. Tem o Gears Tactics. Tem o Age of Empires. Age of Empires não tem no PlayStation. Tem o Flight Simulator. É, não, tipo assim, tem mais variação. Tudo bem que é tudo ruim, mas tem mais variação, cara. Tem mais variação, sim. No Game Pass tem vários joguinhos ali que parecem bacana, cara. Mas é tudo jogo pequeno, mas... Ó, o maluco falou aqui, não apareceu. Ele mandou um supercharge aqui falando, exclusividade vende, sim. Só comprei o PS3 pra jogar Metal Gear 4. Pois é, é óbvio que vende. É óbvio que vende. Tipo, quase todo vídeo tem alguém zoando a TV do Prato. Qual é o esculacho com a TV do Prato é Game? Cara, já apareceu, já, mano. Não consigo nem ver o rosto do maluco nessa TV areninha do Prato. Speed room, mano. Primeiro comentário que eu vejo é o cara zoando a TV dele. Todo vídeo, mano. Moto Nivelador A virou pra ele. Tu precisando fazer esses 10K, qual é o esquema? Ah, tem que virar membro super aqui no canal. você vai pagar 50 reais, vai receber um material de graça, que vai te convidar pra um evento que a gente vai fazer no final do mês que vem. Canárias! A TV do Prato é tão estourada que quando ele joga o Mearela e o Mar do Moral fica branco. É de graça. Você vira o Peter Park. A Lander Line RCR virou pra ele. Salve, Baltar. Você viu o vídeo da Juliana de Dona e Chapada fazendo o poema da enchente? Vi. Ridículo, né? No alto daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate. A rosa no cume smerra. A bi relíquia do Titanic. Cara, zoar a TV dele eu já acho desnecessário. Eu só acho engraçado quando ele faz análise de gráficos nessa TV. Ah, e eu não tanco. Que nem quando ele reagiu ao trailer do Mortal Kombat 1 e se impressionou com os gráficos. Mortal Kombat 1 é revelado. E porra, pariu. Que gráficos reais são esses? Que na verdade nem era gráfico ainda, era cutscene. Mas tudo bem. Esses gráficos tá muito acima do que a gente vê no mercado. Eu vi na minha TV 4K e estava lindo. Na TV do Prata parece que tá em 480p. Para de zoar a TV do cara, cara. Ó, já vou deixar um aviso aqui. Se tiver skin do MK1 antigo faço pré-venda essa f*** pro jogador. Prata 11,59. Prata pistola por causa de microtransação. Prata meia noite. Se tiver skin clássica eu compro na pré-venda. Eduardo Henrique. Faz pré-venda nessa época atual ao invés de comprar uma TV nova. Silver é f***. Para de zoar a TV do cara. Como se já não bastasse o God ter ido pro PC recentemente o gosto de salsicha também chegou. Fazendo o Prata perder ainda mais a sanidade. Oficial. Ghost of Tsushima no PC e The Last of Us 2 também. Sony acabando com o PSC. The Last of Us 2 vai sair no PC? Tá confirmado? Vai mesmo, cara? Quando? Não, não tá confirmado. É, mas o The Last of Us 2 já tem 4 anos, cara. É, o Ragnarok vai sair também. Óbvio. É, as coisas estão indo de mal a pior, né? Fazer o quê? The Last of Us pode ser o próximo a chegar no PC. Insider que vazou o Ghost of Tsushima no PC revela novos detalhes. Pra Batublau. O Coringa no fundo é pra representar a personalidade do Prata. Cada vez consoles vai ser só pra quem é consolista. Galera, eu mudei de ideia. Eu não sou mais do PC. Eu virei um consolista. Apesar de eu não possuir um dildo de respeito, eu dou improvisada. Quando bate um tédio de leve, eu uso isso aqui. Quando bate um tédio mediano... Caralho. Olha que mãozinha de pé de fio, cara. Teclado igual o teu. Oi, fofos. Tudo bem? Balbal, assiste depois o vídeo do Aperte Start com a chefona da Xbox sabonetando em entrevista depois de fechar a Tango. Não esquece, tá? É, 50 reais, membro. Pô, galera, vamos virar membro pra ajudar aí, galera do YouTube. Porra. Caralho, Duff tem mais membro do que a gente aqui, cara. Pariu, ó. Tá foda. Ainda por que eu desisti, vocês vão sentir falta. Quando bate aquele tédio mais brabo, eu uso esse dano de Sonic com mais um remaster que ninguém pediu, só no cut. Resident Evil, Revelation, Platinados, Cabazes, o Xbox virando multilítero, tem choro, passada de pano brutal, kkkk, documentários da comunidade Xbox em colapso. Se lançar Starfield no Playsterco, acabou pra mim. Eu desisto de tudo e nunca mais jogo videogame. Será o fim. Vai ser uma vergonha e uma tristeza ver uma empresa que eu tanto amo e defendi tomar esse rumo de lançar seus jogos pra essas plataformas medíocres. Cara, vou falar uma parada aqui, uma verdade pra vocês. Vocês amam Microsoft, Xbox, esse é o cara. Ai cara, não tanto. Mas agora eu deixo um conselho muito importante pra vocês. Tomem bastante cuidado ao falar do Seer Game Unlimited. O nosso lendário vampiro Platinado usará sua carta mais mortal. Uma carta em que seus inimigos mais fortes e até mesmo os demônios do mais alto escalão do inferno morrem de medo e se agonizam por simplesmente pensar nela. E eu estou me referindo a tão temida Análise de ID. Ele pega sua ID. Caralho, Análise de ID. do Prato é foda, cara. Pior que eu entro nos comentários, às vezes tem vários cara, faz análise de ID não sei quem, análise de ID não sei quem lá. Porra, análise de ID é foda. Os caras tremem. Foi assim que o Chief derrubou o Zangado. Zangado no camaflo mesmo. Aí tirei nota 2 na análise do Prato lá. da PSN e analisa de forma fria e calculista as suas habilidades no mundo dos games. Se por acaso você for reprovado por essa carta da manga do Prata, ele te humilha ao ponto de sugar toda a sua vitalidade, o fazendo perecer fisicamente e espiritualmente. Beleza. Sidão do game tendo sua ID analisada. Muito bosta. KKKK. Tava vendo uns vídeos aqui meu do Sidão que eu dei uma zoada nele e eu nunca tinha olhado a ID do Sidão, né? Pra procurar a ID dele, eu acabei achando essa daqui pelo nome dele mesmo. Sidney Fernandes Jr. Fight! Days Gone zerou, Last of Us zerou, Destiny 2 jogou um bocadinho de nada. Nem zerou o jogo. Tekken jogou um pouco, Detroit zerou, Gravity Rush nem passou do tutorial do program, sei lá. Party! Street 5 jogou nada, Dark Souls jogou nada, Horizon fez tudo, nada. Party Prata, ele já está nocauteado. Pô, Sidão, um monte de jogo não jogado, hein, velho. Que merda. A nota que eu dou pro Sidão, 3.7. E o detalhe que ele tira essa nota, pô, doce, né? Não tem critério nenhum a avaliação, é da cabeça dele, velho. 3.7? Pô, que eu tenho mais de 8 mil troféus, que eu levo 154 e tenho 197 platinhas. Fatality. O Sidão dos games foi nocauteado, deixe seu F. O velório será na Avenida Simasturbo, Barrio Pinamonhanga. Bom, de duas coisas eu tenho certeza. Primeiro que está fio de uma merda e segundo que se o Prata olhar a minha Steam, ele vai me esquartejar. Eu já falo logo que eu não jogo nada mesmo. Bom, só adicionando mais uma parte aqui no vídeo, um salve pro Mamaco Gameplay, também conhecido como Samuel May Cry. Eu peguei alguns clipes do Prata com ele. Passe no canal dele. Passe no canal dele imediatamente. Essa hinto dele é maravilhosa, cara. Obrigado aos membros do canal. Eu finalmente fui monetizado. Agora aí, o cara tem mais membro do que a gente, cara. Agora eu posso comprar droga. Digo, vou mandar uma grana lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Inclusive, quem quiser ajudar, vou deixar o link que tava aqui aí na descrição. Relaxa, isso aqui é só creatina, mas é do Cariani. Será que vai dar ruim? Pô, derramei um pouco aqui, mano, merra. Senhores, esse foi o lendário Silver Game Unlimited. Eu pensei em falar em algumas tretas dele, mas eu tentei me aprofundar e acabei achando uns vídeos de uma hora tipo essa tretas dele com o Mythocrates. Moleque, uma fode... Hora de dois malucos brigando pra ver quem joga mais. Fora outros por aí de três horas. Assim, mais uma vez eu falo, eu não tenho nada contra. Eu só acho indancável, cara. Eu tô pagando... Mythocrates é o... O rodão, tem um que é estranhão, mano. O rodão eu teria os três. Agora Nintendo eu quero que se f... Piratear jogos da Nintendo é o dever de todo cidadão médio. Quando se trata da Nintendo, eu só platino os rentados. Mythocrates e Mythocro. Eu nunca sei qual que foi encontrado na caixa do Playstation e qual que foi encontrado na caixa do Xbox. É verdade essa história? Deixaram na porta de um cara da família duas crianças, uma em cada caixa, uma na caixa do Playstation e outra na caixa do Xbox. Não, foi alguém que contou essa história. Por isso que eles viraram, eles cresceram com essa rivalidade. Eles são dois irmãos, só que eles são rivais. Tchau.